Talvez a gente precise se apresentar formalmente para o cliente final e a gente precise facilitar também a vida do corretor. E daí surgiu a nossa campanha de marca, a Seguro é Vida, e que ela entrou no ar agora dia 16 de agosto, com dois embaixadores que a gente tem um carinho enorme, Bruno Gagliasso e Giovanni Ubank, e uma série de outros influenciadores que vão até dezembro ficar falando da Match Life e das vantagens de se ter um seguro de vida e tudo que engloba ter um seguro de vida.